Como a gente vai ficar aqui só três dias, tudo que estiver aberto de madrugada a gente vai tentar ir, pra aproveitar o máximo de tempo. Então agora onde a gente tá? Na Apple da 5ª Avenida, da 5ª Avenida. Vamos descer lá pra mostrar pra vocês como é que é a Apple subterrânea. Um elevadorzinho aqui, mas a gente vai descer as escadas. Eu não vim comprar nada aqui hoje não, porque eu já comprei lá em Miami, mas vou ver se eu sento ali na bancada, pra ver se eu consigo fazer um vídeo pra vocês. Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem aí? Hoje eu estou aqui, hoje eu estou aqui na Apple da 5ª Avenida de Nova York, e vou falar pra vocês uma dica muito importante de como gastar no máximo 100 dólares no iPhone da época. o modelo mais recente de todos. Por exemplo, eu tô agora com o iPhone 7, e eu quero mostrar pra vocês como é que eu fiz isso. Quer dizer, explicar pra vocês como é que eu fiz isso. Então, a primeira dica é, invistam. Invistam em um iPhone, entendeu? Eu tô usando o iPhone desde a época do iPhone 4S. E o que que eu fiz desde então? Toda vez que lançava o novo iPhone, eu vendia logo o meu iPhone e dava de entrada pra comprar o próprio. Pedia pra algum amigo, pra algum irmão, algum parente que viajou, pra comprar. E onde é que entra o máximo de 100 dólares? Na diferença de quanto você vai vender no Brasil. Vocês também devem perguntar, e se eu dei de entrada na Apple Store? Não compensa, pessoal. O iPhone, o último modelo do iPhone, eles pagam no máximo, no máximo 200 dólares, se eu não me engano. Talvez eles paguem até 300 dólares. Eu tentei pesquisar, mas não passa disso. Então, a dica é, venda no Brasil, e depois, dá de entrada, paga essa diferença, que é no máximo 100 dólares, pra comprar o novo iPhone. Agora, se você deixar pra comprar depois, o seu iPhone, que no caso seria o modelo anterior, ao atual, ele vai desvalorizar. Então, a ideia é sempre vender, logo depois que o iPhone novo lança. Então, essa é a ideia. Por exemplo, eu vou contar pra vocês dois exemplos que aconteceram comigo. O meu iPhone 6, eu vendi ele por 3.000 reais. E, na época, o dólar era 4.3. Então, eu consegui pagar uma diferença de 50 dólares pra comprar o iPhone 6S novo. E assim aconteceu com o meu 6S de 64 gigas pro 7. Eu vendi ele por 2.700, e em dólar, esse aqui vale 2.800 reais. Então, eu paguei na faixa de 100 reais, em dólares, que fica na faixa de 30 dólares, por aí, agora. Com o dólar 3,5. Então, essa é uma dica primordial. Eu sei que é difícil encontrar alguém que possa trazer o iPhone pra vocês, mas tentem combinar com um amigo, com parente, com alguém, com um conhecido. Gente boa, claro, que eu possa trazer pra vocês o iPhone. Porque, por exemplo, eu sempre trago um pra mim, que eu viajo. Porque a média de viagem que eu faço é entre 6 a 8 meses, que é o tempo que o iPhone lança, que o novo iPhone lança. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica. Espero que vocês tenham gostado do local. Se vocês não viram o diário que eu fiz aqui, eu vou colocar aqui no link, aqui em cima, no card, pra vocês darem uma olhada no diário que eu fiz aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like, deem um joinha aí. Muito obrigado por terem assistido. E se inscrevam no canal, pra me ajudar e pra receberem novos vídeos como esse. Um abraço e até a próxima. Falou! E se inscrevam no canal, para receber notificações de novos vídeos.